Senhoras e senhores, eu sou o senador Confúcio Moura, sou da Amazônia, Rondônia. Eu tenho visto ultimamente muita conversa sobre o desmatamento, sobre as queimadas, o aumento das queimadas da Amazônia, a repercussão internacional de tudo isso. Eu fico analisando profundamente esses comentários. Não é que eu seja a favor das queimadas, a favor do desmatamento, muito pelo contrário. Eu sou contra. Justamente devido aos prejuízos causados por tudo isso ao próprio país. Não só aos estados da Amazônia, mas também à imagem do Brasil no mundo. Porque a Amazônia é um tema internacional, é uma palavra muito dita, muito falada. E o Brasil é visto no mundo pela sua Amazônia, pela sua preservação, pelas suas florestas, pelos seus rios. Isso tem causado realmente uma imagem ruim do nosso país perante os outros países. Do outro lado, nós temos o lado dos negócios. A Amazônia também simboliza um aval. Um aval aos nossos negócios, às nossas exportações. Nós somos um país do agro, um país da soja, do milho, do algodão, do cacau, do café. Somos um país das commodities, do minério de ferro e outros minerais importantes. Que no mercado internacional isso repercute muito bom para nós. No entanto, as queimadas, a devastação, tudo isso vai forçando com que os países estrangeiros passam a boicotar gradualmente o nosso país. Para comprar soja, compra de outros países. Para comprar milho, compra de outros países também. Para comprar carne bovina, também pode comprar de outros países do mundo. Mas nós abrimos os nossos mercados. Os nossos produtores estão ganhando dinheiro. O dólar está alto. Está muito bom para o agro. Está muito bom para a nossa economia. Então, todo o esforço que possamos fazer, governadores dos estados, senadores, deputados, o mesmo presidente da república, o Ministério do Meio Ambiente, nós devemos nos cercar dessas proteções. E vender uma imagem positiva de esforço nosso na contenção do desmatamento da Amazônia. Alguns falam, ah, mas a Europa já desmatou tudo. Ela não tem moral para cobrar da gente nada. Nós não devemos basear nisso. Nós não devemos basear no passado europeu, que é muito antigo. Nós devemos basear em nós, aqui hoje. No nosso código florestal tão bem debatido, tão bem falado, tão bem discutido. Por todos os segmentos da nossa sociedade. Por muitos anos, para a gente chegar a ser esse código florestal. Temos que avançar. E um dos avanços grandiosos para conter o desmatamento é a regularização fundiária. Dar documentos às pessoas que estão lá trabalhando. Tem pequenos produtores. Lá em Rondônia mesmo tem muito. E nós não temos um número aqui exato. E ninguém tem. Falar que se é 70 mil produtores sem documentos. Se é 50, se é 40, se é 100 mil. Porque há uma tendência a aumentar as propriedades. Porque elas vão se dividindo com as mortes dos pioneiros. Um filho pega um pedaço da terra, outro de outro e quer o documento. E tem gente lá há 30 anos trabalhando na propriedade sem o documento. Então, com a documentação, você vai identificar quem é o desmatador. Quem é que está fazendo a coisa errada. Isso é muito importante. Na hora que você documentar, a coisa clareia. E contém esse desmatamento. E contém esses focos de incêndios que têm aumentado bastante. Nós não podemos basear em um ministro hoje. O ministro passa. Ele está aí hoje, amanhã é outro. Nós temos que pensar na coisa certa, duradoura. Num fato importante para a imagem do nosso país. Eu sou favorável à contenção do desmatamento, ao respeito às terras indígenas, às unidades de conservação. Elas são imaculadas. Elas são sagradas. Elas estão aí. Não é para fantasia ou para enfeitar a floresta, não. As unidades de proteção e às unidades indígenas são algo do direito primário ao homem, ao homem tradicional, ao índio, ao extrativista, ao ribeirinho. Então, essas minhas palavras, eu realmente aqui me congrego a todo esse pensamento grandioso de o Brasil crescer. A Amazônia hoje tem um ponto de crise. Nós temos muitas crises no Brasil. Vamos resolver a crise da Amazônia. Vamos resolver a crise nossa, do nosso território. Vamos pensar em nós e o bom que a Amazônia faz e tem para nos garantir aos mercados internacionais, aos negócios, às compras e às vendas que nossos empresários têm que estabelecer. É isso, gente. E vamos em frente. E vamos em frente.